Olha só pessoal, estou aqui no Mora Centro Santa Cruz, no setor amarelo, trazendo para vocês nossa marca Luz e Vida pessoal, confecções Hoje eu estou aqui no ProSaz a partir de 20 reais apenas E o telefone que eu lhe passo está aqui, ó 81 Pernambuco, 9 na frente, 89, 23, 72 e 49 Olha só que lindo aqui, apenas 20 reais o conjunto ProSaz pessoal, só de bola Vem aqui para tu ver mais, a variedade aqui A nossa variedade é enorme, como vocês sempre estão vendo aqui Um mais lindo que o outro Gosto de ficar pessoal, sempre amplo aqui para vocês perceber O conjunto por inteiro, né, shortinho, camisas e o tamanho Pelo tamanho você já tem uma referência Olha só, os modelos são diferenciados de um do outro Vocês já tem percebido, né, então é isso Olha só, a nossa variedade aqui é muito mais do que essas poucas cores Tem muitas cores, muitas mesmo Olha só, que legal Ô meu pai, quantas cores o autor do senhor tem? 10 cores Mais de 10 cores? Pronto É tudo voltado para o ProSaz, mãe? É É? Escuta, é, a partir de quantas peças? Pedindo para a entrega, para as excursões 10 cores 10 cores, está enviando Excursões, transportadora Aqui dentro Aqui dentro É Correndo para a entrega Ah, correndo para não Pronto, beleza Então já está dada a resposta Obrigado, viu? Pessoal, olha só aqui Luz, vida, confecções, está a marca Um vídeo curto, mais rápido, direto, pessoal Olha só É, cadê? Tem estragão? Tem estragão sim Olha o estragão da turma aqui, pessoal Luz e vida, tá bom? Número 6 É Cadê? Cadê? Soraia, pessoal Contato 81, Pernambuco 9 na frente 89, 23, 72 e 49 Moração de Santa Cruz Setor Amarelo Rua E O box aqui, pessoal 126 e 2 124 Então tá aí Tá formado A alegria de vocês Tá feita Ao ligar o pedido Estuvia através desse canal Para ligar o carinho Nosso conhecedor Leve assim Para quem está começando Montar a sua loja E a sua tireira É claro Liga pra gente sempre Como eu sempre falo A gente é o Dubai Das competições, tá bom? Então é isso Vem ganhar dinheiro pra gente Que tu vai ver Uma cadeira linda E maravilhosa Que só aqui vocês encontram Moda Center Santa Cruz Olha só que lindo aqui Simplesmente O show é a parte aqui É legal demais